Hoje eu sei que não sou mais feliz, eu não sei viver sem aquele amor Sinto sozinho, sem saber aonde ir, chamo seu nome, mas ela não ouviu Não vou fugir de mim, só vou te amar até o fim Isso é imortal, o meu amor, então recomece, pensa um pouco mais Então vamos viver, um sonho a mais, eu só quero você, não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Hoje eu sei que não sou mais feliz, eu não sei viver sem aquele amor Se ando sozinho, sem saber aonde ir, chamo seu nome, mas ela não ouviu Não vou fugir de mim, só vou te amar até o fim Isso é imortal, o meu amor, então recomece, pensa um pouco mais Então vamos viver, um sonho a mais, eu só quero você, não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Regi Santos 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 Cuidado bebê, eu não quero te perder, confio em você Vai dar pior se alguém descobrir que toda noite você tá aqui Vai dar pior, não deixa vazar, aquele vídeo a gente em cima do sofá Mas deixa no sigilo, deixa no sigilo, que a gente tá fazendo é gostoso Mas deixa no sigilo, deixa no sigilo, que você tá ficando comigo Não deixa ele saber, cuidado bebê Eu não quero te perder, não deixa ele saber, cuidado bebê Eu não quero te perder, não deixa ele saber, cuidado bebê Eu não quero te perder, não deixa ele saber, cuidado bebê Eu não quero te perder, confio em você Arrocha bebê, ao vivo é mais gostoso Arrocha bebê Viver dizendo que eu sou teu ex, mas no privado a conversa é outra Eu quero ver dizer isso na cama, quando a gente tirar a roupa Você fica louca, até parece a sua primeira vez Você fica louca, até esquece que eu fui teu ex Me superou porra nenhuma, a saudade bate quando toma uma Me superou porra nenhuma, você ainda me ama, então se assuma Me superou porra nenhuma, você ainda me ama, então se assuma Just gravações, empurrando tudo Viver dizendo que eu sou teu ex, mas no privado a conversa é outra Eu quero ver dizer isso na cama, quando a gente tirar a roupa Você fica louca, até parece a sua primeira vez Você fica louca, até esquece que eu fui teu ex Me superou porra nenhuma, a saudade bate quando toma uma Me superou porra nenhuma, você ainda me ama, então se assuma Me superou porra nenhuma, a saudade bate quando toma uma Me superou porra nenhuma, você ainda me ama, então se assuma Me superou porra nenhuma, você ainda me ama, então se assuma Eu tô com saudade de te deixar louca, te beija sua boca, te chamar de safada No espelhado, nós dois suado, é puxão de cabelo, é tapão na sua raba Eu tô com saudade de te deixar louca, te beija sua boca, te chamar de safada No espelhado, nós dois suado, é puxão de cabelo, é tapão na sua raba Quero ouvir vocês! Just gravações, empurrando tudo! Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não sai da minha mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando um gostoso com o olho abandido, dizendo não para, não para Tô gemendo com o olho amanhoso, pedindo pra mim da tapada com a raba Eu tô com saudade de te deixar louca, te beija sua boca, te chamar de safada No espelhado, nós dois suado, é puxão de cabelo, é tapão na sua raba Eu tô com saudade de te deixar louca, te beija sua boca, te chamar de safada No espelhado, nós dois suado, é puxão de cabelo, é tapão na sua raba Eu tô com saudade de te deixar louco, te beija sua boca, te chamar de safada No espelhado, nós dois suado, é puxão de cabelo, é tapão na sua raba Tá com trauma que se entrega porque sofreu, ele, ele, eu sou eu Ele, 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 eu sou eu Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entenda, ele te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá com trauma que se entrega porque sofreu, ele, ele, eu sou eu Ele, ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entenda, ele te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá com trauma que se entrega porque sofreu, ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá com trauma que se entrega porque sofreu, ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu É ele, eu sou eu Regi, solteu Arroja Sofre não, coração E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer E eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Gente Justo e gravações empurrando tudo Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso toma conta Vai ver que só não é a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso toma conta Vai ver que só não é a nossa hora Vai ver que só não é a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Ah E eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta E eu te peço então volta Me tá tudo bem Me tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso toma conta Vai ver que só não é a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso toma conta Vai ver que só no é a nossa hora Minha menina eu te peço então volta 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 E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Sofre não, coração Arrocha, bebê Regi Santos Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Isso tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Isso tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Contado para a show 073-988-962236 O número do sucesso! A rocha Regi Santos Sobre não, coração Jussi Gravações O melhor site de downloads da Bahia Na sua rede social Eu querendo me explicar Ela não me dá moral Eu tô tão mal Eu tô tão mal Tava sem alternativa Para ela me ouvir Eu tô tão mal Eu tô tão mal Eu já sei o que fazer Quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E gritar na tua porta Volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Se ela não me perdoar Eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E gritar na sua porta Volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Se ela não me perdoar Eu vou incomodar o povo Ela me bloqueou no WhatsApp Na sua rede social Eu querendo me explicar Ela não me dá moral Eu tô tão mal Eu tô tão mal Tava sem alternativa Para ela me ouvir Eu tô tão mal Eu tô tão mal Eu já sei o que fazer Quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E gritar na sua porta Volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Se ela não me perdoar Eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E gritar na sua porta Volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Se ela não me perdoar Eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Quero ouvir vocês Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Se ela não me perdoar Eu vou incomodar o povo Regis Santos Regis Santos Regis Santos Tentando te esquecer Em algum lugar Meu coração só pede pra voltar Eu sei que é o fim Não tá fácil pra mim Eu ligo e você não me atende mais O tempo passa Só ficou comigo essa solidão E toda vez que eu penso em você Me dói o coração E quando o sol se for E a noite chegar Eu sei que de você Eu vou lembrar Amantes da noite Poetas sem rimar Meu coração só pede pra voltar Mas tudo que eu sei É que você não está em mim A nossa história nunca irá morrer O tempo passa Só ficou comigo essa solidão E toda vez que eu penso em você Me dói o coração Quando o sol se for E a noite chegar Eu sei que de você Eu vou lembrar O tempo passa Só ficou comigo essa solidão E toda vez que eu penso em você Me dói o coração E quando o sol se for E a noite chegar Eu sei que de você Eu vou lembrar Amantes da noite Poetas sem rimar Meu coração só pede pra voltar Mas tudo que eu sei É que você não está em mim A nossa história nunca irá morrer O tempo passa Só ficou comigo essa solidão E toda vez que eu penso em você E toda vez que eu penso em você Me dói o coração Quando o sol se for E a noite chegar Eu sei que de você Eu vou lembrar Regi Sontes Primeiramente guarde suas armas Já me machuca demais Com as tuas palavras Eu tô querendo uma conversa Semverizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Mas não tem plateia Não tem bebidas Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas Como se duas facas se riscasse Procurando o corte São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse Procurando o corte São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Justo e gravações Empurrando tudo Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Mas não tem plateia Não tem bebidas Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse Procurando o corte Procurando o corte São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você com raiva me atacando E eu só com raiva me atacando E eu só com raiva me atacando E eu só com raiva me atacando Como se duas facas se riscasse Procurando o corte São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Como se duas facas se riscasse Procurando o corte São dois corações Disfrutando quem é o mais forte E eu só com raiva me atacando E eu só com raiva me atacando Eu só com raiva me atacando Obrigado.